Hoje, 27 de março de 2019, encontra um grupo de mulheres cavardianas que está ativo na Casa Tibérias e organiza hoje uma saída para o Jardim Zoológico de Roterdão. Hoje não escolhi bem para Diretauna, tenho dois semanas. Diretauna é Jardim Zoológico? Jardim Zoológico e duas semanas atrás não tinha vado para Sepiro e era o Mastro, mas hoje agora não escolhi bem para Jardim Zoológico. Mulheres de casa Tibérias-te a passeadeiras? É a maneira de não sair de isolamento, para nós já não está tudo reformado. E saber se não ficar na casa é que é bom para a saúde. Não tem convívio com o companheiro, não está distraído, assim no quanto fica cheio pensativo na casa e é melhor para cheio que acabar indo para perder a adreço para a baita, fica ali junto com nós, não está ficando divertido lá na Casa Tibérias. Já me pergunta ali, que é o endereço da Casa Tibérias, onde é que as pessoas podem solicitar atividades? É o Rúrgo Mulan-Arstrat e o número 49B. Eu era a Ratsfrau antes, depois agora a Saúde de Maria também, vamos na casa, mas também sempre, tudo quarta-feira para a atividade. Como podemos sairmos juntos mais fora também. Hoje a senhora Lissim também está bem para a Casa Tibérias. Sim. O que você fazes lá sempre? É, não, eu nunca vivo ali, vivo na Roma, na Itália, então eu te passei a gente de Cabo Verde, a minha mãe e a cunha da Emili, que tem até uns 25 anos, como você ouve-te falar, que ele te dedica à Casa Tibérias, é uma coisa bonita, é uma coisa que sabe para mulheres de certa idade e também não. Pronto, hoje a gente vai mais para o jardim, a gente convidá-me, estou contente, é te fazer um prazer, é muito esperar que Deus dás tudo, saúde e vida, para continuar com as atividades, porque ele é muito importante. Tudo mês, não tem um passeio, toda a gente dá uma ideia, um apoio, hoje foi de Rádio, não, de bom tempo, hoje não te acompanha, não te acompanha, 16 pessoas, 16 mulheres, tu está bem, cá de um que você fornei de cima, tu querias-te, não é? E não te esperar que não te tenha um dia, também, ali aqui em cima, tu vejo-te, não te atento. Te senti bem, porque é a primeira vez que me senti bem mais grupo de senhora, e me senti bem, estarei na semeia mais, e me-te a continuar sempre para frente, mais. E tem mais ou menos uns seis meses que não comecei mais grupo, que eu fui, portanto. Não estou, mas tudo é, de casa de TIBERES, não estou, mas tudo é, não estou, já tem direito, já tem mais, é, 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 é razovo, mais, não tenho sempre a me acompanhar, sempre tenho coisa para contar, alguma vez mais, já não voltei para o Speedo, já não voltei a Elias, já não voltei juntos. Quantas vezes tivemos ali para o Jardim Zoológico na Rotterdão? Ultimamente, não estou numa carne de fechar de piquenico, a estudar não está bem mais. Para mim é maravilhoso, vi, porque dias não está para ser agradável. Nós somos um grupo de senhoras, sempre não temos coisa para contar para não rir, por acaso, não está arrependido e não está sempre com poder. E ainda tem mais atividades outros dias também, não é? E há dia domingo, quem quer estar de uma noite de duas horas, a partir de duas horas não está com o Z e um vez para mesmo ter uma atividade de queixar os dias com um lanche. Não poder também sair fora, não poder fazer lá dentro.